Atenção! Este vídeo e este show não é aconselhável para pessoas chatas. Se você for esse tipo de gente e quiser prosseguir com o vídeo, problema é seu. Assinado o Clube do Minhoca. Boa noite, senhoras e senhores! Estamos começando mais uma noite de Lopes e os amigos do Mornegro aqui no Clube do Minhoca. Então, para a abertura do show, recebam ele com muitos aplausos de Lopes. Palmas pra ele! Mais palmas! E aí? Pô, que da hora que vocês vieram! Ah, a gente acabou muito mesmo. Que da hora! Deu duas sessões hoje, mano! Olha que legal! O show só com piada de humor negro em duas sessões, cara! É! A gente fez o ano passado uma apresentação pra ver como ia ser! Toma um cu na mão! E hoje é a segunda vez que a gente faz! Dá duas sessões! Olha! E aí? E aí? E aí? Se você for cadeirante, se você for cadeirante, esquece essa parte! E aí? E aí? E aí? Eu sempre percebi que nesse momento a melhor forma pra eu conseguir lidar com isso era fazendo piada, cara! A comédia é um pouco disso, sabe? Tentar quebrar a desgraça! Esse show rolou também porque teve uma fila de piadas, não sei se vocês assistiram a fila de piadas tecnologia e eu contei que eu vou criar um aplicativo com piadas de humor negro e muita gente até hoje acha que é zoeira que eu só falei isso pra fazer as piadas. É verdade! Vai sair esse aplicativo! É um aplicativo só com piadas de humor negro e nesse aplicativo vai ter três setores, assim vamos dizer, que é tipo a piada mais boa é a piada pra família, a segunda que é um pouquinho mais pesada é a família de segundo grau e a pesadona é a família Nardone mesmo. Então tem... Aí você vai passando de fase no aplicativo. Mano, vai ser muito legal isso aí. Então eu tô começando a escrever umas piadas e eu ainda não tenho o tato certo pra qual setor a piada tem que ir. Vou jogando pra vocês e vocês me ajudam a decidir pra qual setor vai desse aplicativo. Demorou? Demorou. Conto com vocês. Vamos lá então. Na África toda o Uber é black. Família, né? Boa, família. O prato preferido do Rafinha Bastos é o baby bife. Família? É, que já tá um pouquinho... Família segundo grau. Não, Nardone? Moça, começa o nome, moça? Fernanda? Tem o nome de demônio, o nome da minha esposa. É o Fernanda. É verdade, o cara veio assim. Você achou que essa é pra família Nardone? Então eu acho que vai ter uma grande surpresa na próxima aqui. Qual o vegetal mais caro do mundo? O Schumacher. Tive muita referência do Léo Lins, o cara que eu sempre gostei muito. Que é o cara que, porra, o primeiro a defender 100% aqui no Brasil fazer esse show de humor negro. O Danilo Radtke, que é um comediante lá de Santa Catarina, ele também curte essa linha de humor negro. É um cara que tá começando. Então ele ia conversar comigo e falar, pô, eu não sei quando eu posso fazer essa piada, porque eu tá começando. Às vezes as pessoas não me conhecem, eu não sei se vai ser legal. Então a gente trocava muita piada, ele me falava umas piadas boas, eu gostava. Até que o dia ele falou, pô, tinha que ter uma noite, mano, de humor negro, não sei o que. Eu falei, pô, aí, vamos fazer isso aí, mano. Tinha que ser no clube do Minhoca, que eu acho que na hora que eu falei, pô, vou fazer isso aí. Eu falei, já sei, Minhoca, vou falar com o Patrick, tem que ser lá. Eu acho que é o ambiente mais favorado, assim, pra comédia. Pra quem não sabe, o João de Deus, ele é tipo o Whindersson. Você pode não gostar, mas ele alcançou números impressionantes, né, mano? Preciso ler mais umas piadinhas aqui. Tem uma aqui, eu gosto dessa muito. Mas é, já vou avisando, é muito quem tem referência. Quem não tem referência vai perder uma puta piada. Um dia Deus acordou e o seu assistente disse, Meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown. Vocês tinham referência. E nessa eu fui chamando os caras que eu sabia que tinha um pouquinho, que gostava. E foi acontecendo. Até falei brincando que tem comediante saindo do armário, sabe? Tipo, falou, nossa, eu tenho umas piadas de morlê, eu posso ir lá fazer? Que eu sempre tive medo de fazer e tal. Falei, demorou a cola. Então tá vindo uma galera, mano, e tá sendo uma puta experiência foda, assim, fazer esse show. E aí? Tão de boa? Tô nervoso. Tô nervoso, é verdade. Primeira vez que eu tô vindo fazer aqui essa noite é... Puta que pariu. Tô me sentindo casuza indo pegar o exame de HIV dele. Nervoso pra caralho. O bom de tá de muleta é que as pessoas querem ceder o lugar pra mim, sabe? Eu ando, as pessoas falam assim, não, pode sentar aqui, pode sentar aqui, pode sentar. Pode sentar. A melhor coisa foi acontecer quando eu tava no metrô. Entrei no metrô, aí tinha aquelas criancinhas que sentam no banco que é pra deficiente, sabe? E quando você entra de muleta, viado, já era. E era aquelas criancinhas que, sabe, quando a mãe fala assim, tem que sair daí. E a criança fica, ah, não quero, não quero. E a mãe, não, tem que sair. E o coração da gente só vai alegrando de ver a criança e fala, não quero. Não quero. Cara, vocês tinham que ver a cara da criança quando a mãe dela tirou ela da cadeira de roda. Foi impagável. Foi uma das melhores coisas. Acabou a quaresma. Os padres pedófilos já podem parar de comer peixe e voltar a comer os coroinhas. A minha mulher, ela fala assim, você não vai levar o lixo lá na rua? Eu falei, seu filho já tá grandinho já. Eu tava pensando, é muito chato quando você adquire algo e depois você não pode devolver ou não pode trocar? É muito chato quando isso acontece. Recentemente eu e minha família, a gente passou por isso quando a gente tentou devolver minha irmã. Onde já se viu que que orfanato é esse que não tem garantia? Vou pôr no Procon. Vou pôr no Procon. Um professor de escola pública, ele foi preso porque ele tava comprando presentes eróticos pra uma aluna de 13 anos. Meu Deus, cara. Como é que um professor tem dinheiro pra comprar presente pra alguém? O que você quer saber? Que absurdo, cara! O comediante vai parar de fazer uma piada no dia que as pessoas não rirem. O único jeito de você parar de fazer a piada. Fez a piada, não riram, essa piada vai ser cortada sempre. Semana que vem vai ter outro vídeo, vai ter outro show, vai fazer outras piadas, vai ter outras pessoas ficando bravas. Então tem que pensar na comédia e fazer o que eu gosto, o que eu amo e não pensar tanto nisso. Pôr, é legal saber que as pessoas querem mesmo se divertir. Tem muita gente, assim como nós, comediantes, tá de saco cheio da porra do mimimi. Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, pôr, de verdade, eu queria pedir uma salva de palmas pra vocês que deram essa moral, vieram. Pôr, é muito importante pra comédia isso aí que vocês estão fazendo, de verdade. A gente espera que essa noite dure pra sempre essa porra aí. Tchau, tchau.